O 14º dia de greve dos municipários da capital foi marcado esta manhã por um protesto junto à sede da Secretaria Municipal de Educação e do Procon Municipal, impedindo o ingresso de servidores. De acordo com o sindicato da categoria, já são 12 mil funcionários públicos municipais paralisados, o que corresponde a 70% do total. 60% das 97 escolas municipais também teriam aderido à greve. Novas manifestações estão programadas para esta tarde, como tentativa de retomar o diálogo com a Prefeitura. Em entrevista coletiva, o prefeito José Fortunati declarou que as negociações estão encerradas e anunciou o calendário de progressão salarial. Estamos fazendo um esforço muito grande, os cenários foram por demais discutidos e chegamos ao nosso limite. Um limite que não permite, de forma alguma, de forma responsável, nós avançarmos um centavo a mais do que nós já propusemos. Nós vamos pagar as progressões de forma regular a partir do próximo mês, o vale-refeição que havia sido negociado de 20 reais com 22 centavos, e estamos, porque ouvimos os servidores e o próprio Simpio havia se manifestado, apresentando a reposição de acordo com o cenário 3, que foi o cenário unânime entre os servidores como o mais adequado.